A oposição nigeriana fala de uma vitória histórica nas eleições presidenciais. Os resultados definitivos anunciados pela Comissão Eleitoral dão a maioria a Mohamed Oboari, com uma vantagem de mais de 2 milhões de votos. Um resultado que põe fia ao mandato de 5 anos de Good Luck Jonathan e a 19 anos de dominação do Partido Democrático do Povo no Poder. O chefe de Estado se sente acusado de corrupção e de ineficácia na luta contra a rebelião islamita no norte do país reconheceu a derrota e felicitou o seu sucessor no cargo. O Povoari, que tinha assento a campanha na luta contra a corrupção e o grupo Boko Haram, declarava na segunda-feira Penso que com a minha experiência militar vamos restaurar rapidamente o moral das tropas nigerianas com mais armas, mais treino e a reorganização das forças armadas. O Povoari descartou, no entanto, a repetição dos confrontos de há 4 anos evocando o acordo de paz assinado com o partido de Jonathan que assegurou respeito pelos resultados anunciados pela Comissão Eleitoral.